Antônio da Silva Sousa, conhecido pela alcunha de Toinda Preta, foi assassinado na manhã da última sexta-feira no bairro do Diogo, aqui na cidade de Pedreiras. Segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, Toinda Preta estava em sua residência na rua Manuel Trindade, quando foi surpreendido por um elemento armado com uma arma branca. Além de ser atingido com um tijolo na região da cabeça por diversas vezes, Antônio também teve um corte profundo na região do pescoço. A vítima morreu ainda no local. Na sexta-feira ainda nós nos deslocamos até o local para fazer a verificação e colher as primeiras informações. Tivemos um pouco de dificuldade inicialmente para tentar identificar quem foram os autores e como se deu o crime, mas as investigações já se encontram bem avançadas. No decorrer dessa semana deve-se complementar as investigações do que foi colhido. Não posso passar maiores informações para não prejudicar as investigações do presente caso. Dá para saber o que realmente foi utilizado para ceifar a vida do Toinda Preta? Bem, ainda no local, durante a vistoria inicial, nós identificamos uma pedra que pode ter sido utilizada na agressão. Inclusive ela tem várias manchas possivelmente de sangue, mas isso vai ser encaminhado para a perícia para poder dar o diagnóstico final. Doutor, era uma pessoa com passagens pela polícia? Isso, ele já tinha várias passagens por aqui, desde quando ainda era menor, mas foi mais como qualquer outra pessoa, a gente tem a obrigação de solucionar esse crime. Obrigado. Obrigado.